Queridos amigos, há muitas e importantes notícias vindas de Criom e, precisamos despertar nossa consciência para as mudanças que anunciam o começo de um novo ciclo que nos levará muito além das limitações do antigo. Estamos indo para uma nova área no espaço que nos levará para vibrações mais elevadas, um ciclo que, finalmente, verá o fim das trevas, na medida em que elas simplesmente não possam existir nessas vibrações, permanecendo num nível que ressoe com o presente de todos vocês. Enquanto isso, estão sendo gradualmente apresentados a energia quântica que precisarão entender o mais rapidamente possível. A separação dos caminhos está chegando, então façam suas partes para ajudarem a nova era a continuar se manifestando e tudo estará assegurado, indo bem e procedendo conforme o esperado. A mensagem a seguir é uma notícia bem-vinda sobre o futuro, pois claramente indica que grandes mudanças estão chegando e que, em geral, a Mãe Terra pode lidar com tais mudanças cada vez maiores. Em suma, a consciência já existe em relação a um futuro com mínimas ou nenhuma mudança de natureza catastrófica. Embora, possa parecer que a raça humana venha a enfrentar tais mudanças sozinha, a ajuda já está disponível para lidar com quaisquer problemas que possam surgir. Existe um plano para a humanidade destinado a ter sucesso e, absolutamente, nada impedirá sua bem-sucedida conclusão. KRYON 2018 Seu DNA está mudando, desejo expor um fato, apenas, para que pensem, uma vez que eu já estou aqui há muito tempo. Houve um tempo, antes de vocês estarem aqui, em que os oceanos estavam constantemente tendo derramamento de petróleo e, adivinhem de onde ele vinha? Vinha de campos de petróleo situados abaixo da superfície do oceano que se romperam e vazaram quantidades inacreditáveis de óleo de forma natural no chão do oceano, justamente nesses locais onde vocês perfuram agora. Então descubram e conectem os pontos, após sucessivos e incontáveis vazamentos, em quantidades enormes, onde não havia navios derramando óleo nos arredores. Esses vazamentos arruinaram o meio ambiente, e a resposta é não. Então o que aconteceu com esses derramamentos? Existe um sistema e sempre houve, onde o oceano se limpa e cuida disso de maneira que vocês não conhecem. Descubram e liguem os pontos. Vocês não são os primeiros a derramarem óleo nos oceanos. Isso é uma ocorrência natural. Pergunte a qualquer geólogo sobre o que existe lá embaixo agora e, Se houver derramamento borbulhando e há, é uma ocorrência natural o oceano sabe, reconhece e cuida disso. O planeta está rastreando e rapidamente limpando a si mesmo. Gaia é amiga da humanidade e vê o que está acontecendo e está trabalhando com vocês. Vocês estão se movendo para outro tipo de radiação e isso irá afetar a seu sol. Vocês já estão começando a perceberem isso. Meteorologistas estão relatando isso, que é parte da mudança no tempo. O ciclo radiante do sol, em si, será diferente. A quantidade de manchas solares será diferente porque a radiação para onde vocês estão se deslocando como um sistema solar, nunca foi vista antes. Não como seres humanos e, vocês estão com medo, não percebendo isso, com alguns dizendo que este é o fim. Existem maneiras de neutralização e mudanças das quais vocês não têm ideia e isso já aconteceu numa ocasião em que não puderam assistir para descobrir que devem ter medo, embora serem prudentes. Olha para o que está acontecendo e ficarem longe das áreas quentes como precaução. Não, todavia, entendam que o oceano irá resolver tudo. Outros estão dizendo que será perigoso e, sobre isso, o que tenho a dizer é que esta radiação irá se dirigir diretamente para a sua grade magnética e que isso causará mudanças em seus DNAs. Quando terão um acréscimo de eficiência de eficiência de 10%, na hora certa, estão na hora certa, num processo físico benevolente que sabe o que vocês estavam fazendo, o que os outros têm a temer será a evolução da consciência de cada um de vocês. Mas, o que está acontecendo é um processo benevolente, nosso relógio não igual ao seu, vemos isso chegando e quando acontecer pode até dizer, bem, demorou mais do que eu pensava. No entanto, o tempo como vocês conhecem, não é nada daquele que conhecemos, nós conhecemos seu relógio, vemos como estão o impaciente porque as coisas não acontecem dentro de seus cronogramas, isto é, no tempo linear tridimensional. Embora, a diferença seja que ele chegará quando chegar e que vocês estão indo para o aqui e agora, alguns de vocês podem não ter a mesma idade ou o mesmo sexo, todavia, todos estarão aqui, que diferença isso faz? Estão indo conhecer suas invenções, quando um planeta se move para o que poderíamos chamar de desenvolvimento rápido, as invenções começam a aumentar além daquilo que pensavam ser a alta tecnologia, que estiveram prestes a receber, que está além da tecnologia tridimensional e que será a tecnologia quântica. No início, será lento, assim como a evolução de muitas invenções tecnológicas que tiveram no passado, lenta no início para, em seguida acelerar e ser muito rápida no final, uma coisa leva a outra que começa a mostrar outra coisa e eu direi algo mais. 2. Planetas, planetas que se movem para os estados de ascensão, devem ter uma naturalidade de compreensão da energia quântica e o começo de sua compreensão é a capacidade de medi-la e vê-la, mesmo que você não possam produzi-la, alterá-la ou trabalhá-la, no entanto serem capazes de vê-la, e, quando conseguirem ver a energia quântica de alguma forma, começarão a entender como vê-la de uma forma melhor. 3. Verão os padrões contidos nela e, quando começarem a vê-los, terão um milhão de perguntas que não podem ser respondidas, mas que iniciarão um progresso de invenções, na medida em que descobrem uma coisa depois da outra, daquilo que estarão vendo e que nunca viram antes, 4. Em cores muito notáveis e isso será uma metáfora para uma segunda visão, levando a física para uma nova perspectiva onde verão as leus que ainda faltam. 5. Preparem-se para uma mudança para sempre na medicina, para a eliminação de um tipo de cura e a abertura de outras, preparem-se para a cura quântica e inteligente acontecer, não tenho como descrever um paradigma de cura que vocês ainda não podem ver, 6. Imaginar e que se casa com a inteligência inata de seus corpos, com a capacidade de se imprimir e curar usando seus próprios DNAs, isso é o mais longe onde eu posso ir. 5. Fim do extrato da mensagem de KRYONI, as duas grandes potencia ocidentais jogam para manipular os assuntos para levarem a um resultado desejado e, naturalmente verão que estão sendo feitos progressos que permitirão aos países seguirem em frente, 6. Tenham certeza de que não importa quão bem posicionado uma pessoa possa estar, ela ainda pode ser motivada e inspirada por aqueles seres que supervisionam o seu progresso, sabendo o que é esperado no futuro próximo, 7. Elas podem conduzir as pessoas de tal maneira, que estas se sintam motivadas a fazer coisas que, em última análise, podem ser vistas como mais apropriadas para a continuação do plano para a Mãe Terra e seu povo. Em muitos países, a execução de planos para o seu futuro bem-estar estão indo bem, mesmo que, exteriormente, agora pareça caótico, na hora certa, uma série de eventos levará um novo passo adiante, levando-a ao caminho da mudança desejável e de uma conclusão pacífica, tenham certeza de que todas as ações têm como objetivo acabar com o confronto e o caminho para os infindáveis problemas. No passado, o carma desempenhou um importante papel nos acontecimentos, entretanto, na medida em que as novas vibrações entram em vigor, é possível um fim pacífico das hostilidades. Gradualmente verão que, onde as mudanças de liderança ocorrem, uma perspectiva mais estabelecida é alcançada. Agora é hora de transições pacíficas, que acabarão por levar à paz permanente. É o destino planejado e poderes maiores do que os da Terra irão assegurar que o futuro brilhante e ordenado para vocês irá se manifestar em tempo útil. Quando for apropriado, deixo a todos com amor e bençãos, e que a luz ilumine seus dias e caminhos para a conclusão de suas jornadas. Essa mensagem vem através do meu Eu Superior. Em amor e luz, Mike Kinsei. Em amor e luz, Mike Kinsei. Legenda Adriana Zanotto